Tem aquela perfeitinha daqui na liga ainda? Eu tenho, eu tenho ela. Pro meio, pro meio, pro meio. Pode puxar, pode puxar. Dá pé todo aí. Dá lá brecha, pé todo. Vai ficar o dia inteiro nesse todo, né? Pésinho todo, pésinho todo. Pésinho, pésinho. Porra, não saiu, velho. Peraí, eu tô com uma dificuldade aqui, velho. Pô, perdão eleito. Não, relaxa, relaxa.